Olá, é um prazer estar com você mais uma vez. Estamos em mais um Anete Responde e a pergunta de hoje é como atrair pessoas boas para nossas vidas? Bom, eu fiquei pensando nessa pergunta porque ela tem duas interpretações. Pessoas boas com relação a bondade. Essa é muito simples. Semelhante atrai o semelhante. Pessoas boas são atraídas por pessoas que pensam como elas. Fora isso, as relações sociais serão determinadas pela necessidade, pelo trabalho, por várias coisas. Mas, se o seu objetivo é eu quero conviver com pessoas boas. Pessoas que têm a bondade no coração. É muito simples. Desenvolva a bondade no seu coração. Tenha esse nível de intenção, esse nível de conversa. Porque, pensa bem, eu vou falar até por mim. Você tem determinados interesses. Aí você encontra um grupo. Quanto tempo, se esse não é seu interesse principal, você é capaz de conversar a respeito de outras pessoas. Tem pessoas que só conversam sobre a vida de outros. Inclusive, algumas pessoas que você não conhece. Eu não consigo ficar prestando atenção muito tempo nisso. Então, convívio social, para mim, em determinados momentos, é extremamente cansativo. Agora, se nós vamos para um evento de estudos, etc., onde as pessoas estão indo com esse objetivo, aí me atrai mais. Aí eu vou ter coisas em comum, coisa para conversar. A pessoa está indo lá estudar. E aí surgem conversas diferentes. Então, ainda mais se for um evento que tem múltiplas atividades, você vai ver pessoas conversando. Isso é muito interessante. Ou seja, resposta simples. Semelhante atrai o semelhante. Se o seu interesse é ajudar o próximo, ajudar as pessoas. Você tendo isso, você conversando sobre isso, você tendo esse o centro do seu interesse, é óbvio que outras pessoas com o mesmo interesse irão se aproximar de você. É o que eu falei. Semelhante atrai o semelhante. Mas, essa pergunta tem uma outra interpretação. É como atrair pessoas boas para mim, pessoas boas para minha vida. Então, vou intermentar pessoas úteis para você. As pessoas dão o nome disso networking, principalmente os jovens. Eu preciso de um networking, eu preciso de pessoas que agreguem valor à minha vida. E eu notei que a utilização sistemática desse vocabulário cria um mal entendido. Pessoas importantes para a sua vida são de dois estilos. Nós somos seres sociais, então nós precisamos de outras pessoas em nossa vida. Mas, essas pessoas, elas têm duas funções. Preencher nossas necessidades emocionais e preencher as nossas necessidades gerais. O que são necessidades emocionais? São os seus relacionamentos familiares, amorosos, amizade. Qual é a função? Cada uma dessas pessoas, dentro da sua relação emocional, tem uma função. A sua família vai dar a formação, segurança, uma série de coisas que você necessita para a sua formação. A sua família, amor, você vai, em termos espíritas, desenvolver os aspectos espirituais, encarnação. E os amigos? Qual é a função dos amigos? Os amigos vão te dar suporte emocional. Porque nós precisamos de suporte emocional. São pessoas que vão nos ajudar a superar dificuldades, o sofrimento. Porque o sofrimento compartilhado, ele alivia. Da mesma maneira, as nossas alegrias também, quando são compartilhadas, elas se multiplicam. E nós temos necessidade de preencher esse lado. Mas, existe um outro aspecto, que é o tal do networking, ou nossas relações de trabalho. Dentre as relações de networking, então, especificamente relações de trabalho, eu vou chamar, em vez de trabalho, relações intelectuais. Então, nós temos relações emocionais e relações intelectuais. As relações intelectuais podem ser de mais um tipo. Por exemplo, a relação que você tem com um mestre. Peraí, o que é um mestre? Digamos que no seu crescimento, na sua excelência profissional, na sua realização, você precisa de uma determinada aptidão que você não possui. O que você vai fazer? Você vai procurar alguém que possua essa aptidão e vai se aproximar dessa pessoa. É aí que começam algumas confusões. Eu falei das relações emocionais. O amigo é um tipo. Uma relação intelectual é de outro tipo. Não necessariamente emocional. É muito comum, quando você encontra alguém que preenche a necessidade de conhecimento que você tem, você confundir isso com amizade. Você pode ter uma pessoa extremamente competente numa área que você quer dominar e ela não ser absolutamente simpática ou agradável ou uma boa pessoa. Ah, eu não aprendo com esse professor porque ele é muito antipático. Mas peraí, qual é a relação entre a competência profissional dele e a sua simpatia? O seu interesse, você quer um amigo, um amante ou um professor? Aí a pessoa, não, mas é importante para... Como assim? Vamos mudar o contexto. Você está doente e precisa de uma cirurgia de estômago. Você prefere um cirurgião muito simpático e incompetente ou alguém extremamente grosseiro, mas o melhor cirurgião do gadaço? Eu imagino que você prefira alguém que faça o serviço que você precisa de maneira competente. Então, uma relação intelectual, a ponte que liga você é o conhecimento, a informação ou a aptidão que você quer adquirir. Mas eu não consigo conviver. Então, o custo-benefício disso vai ser, quanto você necessita dessa habilidade? O suficiente para você controlar seu ego, a sua suscetibilidade ou sensibilidade até adquirir a informação necessária? Seria o tal do profissionalismo. Então, isso é uma questão de avaliação. O problema é quando você confunde. Você admira o conhecimento da pessoa e quer transformá-lo em seu amigo. Mas essa não é uma relação emocional. Da mesma maneira, ah, eu não tenho amigos que ninguém preenche os padrões. Mas peraí, como assim? Você está colocando na conta de uma pessoa perfeita para ser seu amigo? Você é essa pessoa perfeita? Quando alguém diz, eu quero casar com um príncipe encantado. Aí eu pergunto, você é a princesa encantada? Porque isso é muito interessante. Você coloca uma série de pré-requisitos, mas você preenche esses pré-requisitos? Então, você tem um amigo. Não, eu tenho poucos amigos porque, olha só, existem pessoas diferentes que podem preencher suas necessidades emocionais de maneira diferente. Por exemplo, você está com problemas e você precisa de alguém que te escute. E você tem um amigo apto a isso. Ele é acessível, ele é empático, ele presta atenção, é alguém perfeito para escutar você. Mas o seu objetivo é fazer uma trilha na floresta, alguém aventureiro, para que você possa passar uma série? Não, ele não é um indicado. Ele é uma pessoa caseira, não serve. Mas tem um outro amigo que, para esse tipo de questão bem séria, ele não é apropriado. É inquieto. Porém, se o seu objetivo é fazer trilha, é aventura, é o divertimento, ele é perfeito. Então, você pode ter amigos diferentes que preenchem necessidades diferentes. O nome disso é o quê? A alteridade é a capacidade de conviver com as diferenças. É a capacidade de perceber o valor que o outro tem e não nos prendermos aquilo que ele não possui. Então, você pode sim ter amigos diferentes para situações diferentes. Por quê? Porque eles são pessoas diferentes que preenchem aspectos da sua personalidade e são diferentes. Assim também as relações intelectuais. Então, a relação de mestre, você vai procurar alguém que tenha competência. Ele pode não ter necessariamente os pré-requisitos para te preencher emocionalmente. Então, ele será seu professor, mas nunca será seu amigo. Ou estabelecerá com você uma relação romântica. Não confunda as duas coisas. Existe uma outra relação de trabalho, que é a relação com alunos. É muito importante nós ensinarmos o que aprendermos. Aprendermos. Nós sermos generosos com o aprendizado. Quanto mais você é generoso com o que você sabe, mais você atrai relações de trabalho. Porque possivelmente serão as pessoas que irão trabalhar com você. Os talentos que você precisa para desenvolver uma nova empresa, um novo projeto, etc. São relações intelectuais. Nem todas as relações serão emocionais. Então, uma relação com alunos vai lhe dar aquele networking necessário de onde você vai tirar sócios, trabalhadores, empregados, pessoas que você vai empreender ou projetos sociais. Uma série de relações possíveis que a pessoa pode ter que não sejam necessariamente emocionais. E tem uma terceira relação, por exemplo, com clientes. Então, você tem possíveis clientes, pessoas com quem você vai estabelecer uma relação comercial. Existe, é um tipo de relação específica. Agora, existem pessoas raras, capazes de te preencher, tanto intelectualmente como emocionalmente. Além de possuírem o conhecimento que você deseja possuir, a competência, eles também são capazes de te oferecer suporte emocional. Nesse caso, ele é um guru e eu sugiro que você o siga fielmente, porque pessoas assim são muito raras de encontrar e merecem nosso respeito e nossa dedicação. Espero ter ajudado você. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.